A gente play um na área e bem-vindos a mais um dia de sobrevivência em Minecraft, galera Tô com minhas coisas de volta, uhul! Não roubaram aquela produção do mal lá, me sequestraram, fizeram palhaçada comigo Mas eu gostei do programa Espero que vocês tenham gostado também Se curtiram aí, manda um feedback Pra quem não viu o programa, eu vou deixar o link dele na descrição Aí você pula lá, vê se curtiu, dê um gostei, compartilha e tudo mais Não sei se ele vai continuar Mas com o tempo a gente vai saber Foi... deixa eu ver se tá todas as minhas coisas aqui Cadê, cadê, cadê? Vou colocar ela já que eu vou sair por garantia A minha calça tá aqui Tá, pelo menos eu não tô com tanta fome como antes Mas é isso aí Ah, volta aqui Antes de começar a jogar, já vou, tipo, passar pra vocês o... Não vão começar aqui daí, eu já vou adiantando as coisas também Eu tô querendo fazer uma... acho que amanhã, não tenho certeza Ou essa semana ainda, vai começar uma série nova no canal É, uma série nova Só que essa aqui não vai terminar, viu? Ela vai continuar, não se preocupem Se alguém não quer que eu pare ela Ela vai ficar aqui firme e forte E espero que vocês gostem da série nova também Daí manda um feed Eu postando, eu já aviso vocês E temos mais novidades ainda Não para É, muito louco Deixa eu trazer aqui Como que você tá fugindo? Sério, preciso saber Venha, pujona Chega aqui, entra, entra Caraca, é, aí sim Entra aqui, vem aqui Que a galera tá querendo trocar uma ideia aqui Deixa eu ver Onde que vocês tão fugindo? Por onde? Será que vocês tão pulando aqui em algum lugar? Tem buraco aqui? Não tem buraco aqui Que estranho Deixa eu sair daqui Mas então, vou falar pra vocês É... Eu e os meus parceiros O Rusf Way E o Kelmax Gamer A gente tá vindo com um projeto muito louco E logo vocês já vão descobrir o que que é Então não perca Em um dos nossos canais Vai ter Essa novidade aí E viando eu também já aviso vocês em tudo Twitter Aqui mesmo no canal e tudo mais E não deixe de conferir o canal deles Vai estar na descrição do vídeo O canal dos caras é muito fera Confere lá pra vocês ver quem ainda não Conhece o canal deles Mas essa novidade Não sei se vai vir já Essa semana Ou semana que vem Mas vindo eu já posso pra vocês Mais uma novidade Caraca, quanta coisa Deixa eu ver se eu tô com madeira aqui Eu vou já refinar elas Eu tô com madeira ali Mas quanto mais melhor Hum, essa madeira é diferente Não vai dar certo Ah, eu tô com uma página no Facebook agora É, finalmente Eu tinha esquecido de fazer Não me condena Mas, então Pra quem vive lá no Facebook Não tanto no Twitter Se quiser eu vou deixar a página também aí Na descrição do vídeo Daí clica lá E curte a página E toda vez que eu postar um vídeo novo aqui Vocês já vão estar sabendo Aí se tiver como dar uma forcinha Divulgando, compartilhando Curtindo Ou a gente fica agradecido Obrigado Eu preciso de madeira Alguém tem uma madeira aí Por favor Essa madeira marrom aqui Eu não lembro de qual árvore que dá Vou ter que sair quebrando um monte Mas é essas as novidades por enquanto Ah, e mais uma coisa Caraca, não para Eu não sei se você fala agora Ou se eu falo no outro vídeo Ah, já tamo aqui Vambora Ah Eu vou vir com uma gameplay aqui Se possível essa semana E não é de Minecraft Então não estranhe E quando eu postar Vocês já vão ver de que jogo que é Mas eu espero que gostem É, também foi Ah, na gameplay Gameplay ou comenta É melhor Mas é isso aí Por enquanto é só E vamos usar a gameplay Deixa eu só dar um minuto aqui Para me concentrar Voltei aqui Aí, agora sim Vambora Hum Então Tô tendo uma ideia Tô tendo uma ideia Agora é só a gameplay Acabou as novidades Pessoal É só isso que eu tinha para dizer Não deixe de conferir O canal dos caras Que o canal dos caras É muito louco Mas espero acabar meu vídeo Antes de ir lá Não vai antes não Deixa para ir depois Mas vai, hein É para assistir Eu tô pensando aqui Onde é que eu vou construir a escada Acho que vou construir aqui É que eu tenho que deixar um espacinho Só que eu não sei de quanto Acho que isso aqui dá Vamos ver se eu não vou quebrar a cabeça aqui Quebrar a cabeça não é legal Eu tô Então É Nossa Cavei muito Essa pá aqui é das boas Vamos quebrar isso aqui Hum Tá Mais uma aqui Só para saber Mais ou menos Opa Já saímos dentro da caverna É isso Será que isso é bom ou é ruim É galera Parece que já temos uma conexão aqui Eu não sei se era isso que eu queria Mas Então vamos usar a conexão Tá Aqui tem esse rebaixamento Então vamos rebaixar um pouquinho aqui também Ah Tá na mesma altura Caraca Que louco Deu certo Então pessoal Para não perder muito tempo Eu só vou arrancar as pedras daqui E Já volto Galera Voltei aqui Tá Um pouco complicado Eu vou ter que dormir Ah não Do Vamos embora Porque Eu não consegui fazer o Sai sem olhar para trás Eu não consegui fazer o A parte de baixo lá Vamos dizer que como saiu direto no outro buraco Não está dando altura Para continuar Caraca Tá Tem alguma coisa errada aqui Como que você está fugindo? Cadê? Você? Venham Sem creeper Aqui Aqui Entrei Tá Eu estou Não Vou gastar aqui Você Você Deixa eu ver Eu estou Eu estou cheio das coisas Vou ter que me livrar de algumas coisas Eu vou guardar a terra Que eu vou ter que trocar o chão daqui Eu ia me livrar dela Mas por enquanto Eu não Tenho que esperar mais um pouco Vou guardar isso tudo aqui Por garantia Que eu não quero perder nada Caraca Eu estou cheio dos carvão Não Você fica Deixa eu pegar os ovos Caramba Tem bastante ovo Não Isso aqui não Muito pouco ovo Cadê? Era para ter mais Não Não foi dessa vez Caraca Mais um Cheguei Uhul Uhul Ah Não tenho culpa Fica na frente Senhor creeper Então Como o episódio Caraca Obrigado O episódio De hoje Vai ser um pouco curto Por causa Que eu estou Foi muita novidade Mas logo Eu já vou estar postando Outro episódio E para encerrar bem Vamos guardar as coisas Por garantia Que eu não quero perder nada Principalmente o ferro E esse aqui Restante Eu consigo outro Vamos matar Uns Creepers Olha Aqui Deixa eu abrir Deixa eu abrir Chega aí creeper Vem aqui Eu vou dar uma aula De como você deve Morrer Deixa eu dar uma volta Aqui por garantia Caraca Sério que você subiu aí? Vem aqui Vem aqui Vem aqui Chega aí Vou trocar uma ideia Aqui Será que é que eu chamo zumbi? Não Cadê ele? Sempre quando eu for matar um creeper Bate e afasta Não explode Bate, bate e afasta Opa Aí já era É de boa Caraca Sai aranha Sai aranha Sai aranha Vou matar também Um Um senhor zumbi Zumbi Vem aqui Vem Vem aqui Vem morrendo Só que não Caraca Eu me enrosquei aqui É tranquilo O único chato São os arqueiros Que demoram um pouco Para você chegar Perto deles Nossa Armou O creeper Dropou a Paradinha Para fazer Explosivos TNT Explosivo é bom É divertido O que que temos ali Um arqueiro Eu queria ver se eu achava Um cachorro Agora que eu tô com Caraca Que polvo ridículo Parecia uma aranha Olé Toma Olé Ué Você não vai vir Olé Não Agora ele vai acertar Sabia Olé Ai ai Tá agora pra de frente Cansei Morre Vou embora Caraca Já tem mais um zumbi aqui Vem zumbi Não tenho medo de você Give me the carne Da carne Da carne Não deu carne Você também Uma espada Quero usar a espada Loh Cenoura Cenoura Não É uma batata Tá vendo Caraca Deixa eu entrar aqui Recuperar minha vida Cadê minhas carnes de zumbi Carne de zumbi Certeza Aqui Sempre assim Tá na minha cara E eu não vejo Agora eu vou ficar zumbizado Por uns minutos Vou fazer passinho do zumbi Calma aí Calma aí Isso aqui não Brincadeira Será que que eu consigo fazer Com isso aqui Não dá semente É eu nunca vi cenoura No Minecraft É como eu tinha falado Eu tinha parado de jogar Voltei agora Cenoura pra mim é novidade Batata é novidade Faz tempo que eu não jogava Agora também não paro de jogar mais Não consigo Muito louco Então é isso galera No próximo episódio A gente já descobre Que comida que dá pra fazer com essa cenoura Ou se dá pra plantar a cenoura Eu acho que dá pra plantar a cenoura É pra ser plantável Passou da meia noite? Passou? Passou Caraca Tá amanhecendo já praticamente Então próximo episódio Continuação da casa Eu vou parar de mexer na parte de baixo E vou partir pra parte de cima E a gente vê como é que fica a árvore Tem mais alvos? Aí eu vejo no outro dia Caraca eu tô com flecha? Não já saiu já Nossa eu tô no pé só Galera Valeu pra quem assistiu Se curtiu Clique em gostei Favorita Ajuda a compartilhar Não esquece que agora tem a página do Facebook Curte lá e direto Eu vou estar postando os vídeos lá também E no Twitter Quem não me segue Tá aí na descrição também O Twitter O Agente Player 1 Não deixa ele aí me seguir Manda uma mensagem lá pra mim Eu respondo E... E... Não esquece dos parceiros Projeto muito louco Está por vir aí Vai ser logo Eu tô ansioso Por enquanto é só Valeu pra quem assistiu o vídeo Não esquece do gostei Faz bem pra saúde E o favorito faz muito melhor ainda Muito mais melhor de bom Até a próxima galera Vamos ficar com o amanhecer aí Tá errado né Pra tá começando Só que tá terminando Loh Um Enderman lá Qualquer dia eu enfrento um Acho que vai ser logo Vai ser logo Até a próxima galera Falou I... 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 Vamos ver lá Que medo Olha a cara dele Partiu